Hoje é dia de Experiência Colorida! Bem-vindos ao canal da Família Gunda! Hoje nós vamos fazer uma Experiência Colorida, que tem duas etapas. Ela é bem fácil e legal! A primeira vai ser o caminho das águas. A segunda vai ser sobre as coisas primárias e secundárias. Aqui no canal nós temos as áreas de Experiência. Se você gosta, já se inscreve para não perder nenhuma! E para essa Experiência nós vamos precisar de... Pessoal, toda Experiência tem que ser feita na presença de um adulto. Corante colorido, azul, amarelo e vermelho. Ou magenta. Nós escolhemos as cores primárias, mas você pode fazer o que tiver em casa. Papar toalha. Seis copos transparentes. Um pote grande. Água. Pode ser da torneira. Para começar, coloque o pote maior em uma posição acima dos outros. Pingue algumas gotas dos corantes em três copos, intercalando. Pegue seis folhas de papel toalha e dobre duas vezes ao meio. Coloque uma ponta do papel toalha no pote maior e a outra ponta em um dos copos. Observe que a água se movimenta de um pote para o outro. Até que a água esteja no mesmo nível nos dois potes. O de saída e o de chegada. Música Se você tiver interesse em saber mais sobre como isso acontece, você pode pesquisar por capilaridade ou transporte passivo. Música E aí, o que acharam do caminho das águas? Deixe nos comentários. Os papéis parecem pontes. Por onde a água passa, até vai chegar do outro pote. E onde tem corante, os papéis começam a pegar as cores deles. E aí, o que você acha de colocar uma ponte de papel para juntar as cores? Então, vamos entender as cores! Música Nesta segunda parte, nós vamos falar sobre cores primárias e secundárias. Nós vamos usar as três cores primárias. Azul, amarelo e vermelho ou magenta. Agora, a partir destas, vamos fazer três novas cores. Que são as cores secundárias. Para isso, vamos tirar o pote maior e colocar um novo papel toalha. Fazendo com que as cores se juntem nos potes vazios. Quais cores você acha que surgirão? Deixe aqui nos comentários. Agora, vamos esperar! Música Depois de alguns minutos, veja como ficou. Olha só como ficou. A mistura do azul e o amarelo ficou verde. E do azul e vermelho ficou roxo. E do amarelo e vermelho ficou laranja. E você pode misturar ainda mais as cores. Como, por exemplo, o laranja com verde, o roxo com verde e o roxo com laranja. E ver as cores que surgirão. Essa brincadeira é muito legal. Tchau! Música 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 M Música e calda de morango parece bom isso e calda não, já está friozinho a criatura meu pai é de melhor beijo então tá, quem vai falar bem-vindo ao canal? eu, eu falei primeiro a Cate fala, depois fala outra coisa não, só te falar aqui no canal já tem crédito pra não perder nenhuma sim ou magenta ou magenta smile eu achei que estava smile smile só que em inglês eu falo smile esperamos que tenha gostado se inscreva no canal até o final deixe o like, compartilhe e... clique no canal da família Grunta clique no canal da família Grunta clique no canal da família Grunta